Olá, amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovêndia de ativos, meu objetivo é educacional. Então vamos lá para a análise da crise e do coronavírus, mas uma forte queda aqui de Bovespa, a gente vê hoje caindo 13,92%, não é prerrogativa aí do Brasil, o mundo desabando por causa do coronavírus. A gente tem aqui um suporte muito forte, se é que serve de aumento, que aí é a faixa dos 69.929 pontos. Mas todo viés abaixista, a gente vê as médias com viés baixista, digo eu, inclinação negativa, o high low também com viés baixista, o high low está vendido. Só para vocês terem uma ideia, vamos colocar aqui outra base de tempo, aqui mês, uma base de tempo muito grande, olha só, a gente está ainda no meio do mês, olha só a queda vertiginosa do índice. Eu coloquei aqui só para a gente traçar um Fibonacci, para a gente ver o objetivo da retração de Fibonacci, o famoso número de ouro, a retração de 61,8, né? Vou pegar aqui de suporte para resistência, né? Toda, opa, traçar para o zero ficar lá em cima, perdão. Então vamos traçar aqui, olha lá, traçar aqui, o zero lá em cima, olha só como essa faixa aí dos 69.000 é muito forte, perto da nossa traçagem aqui, ó, a qual já foi testada. Então, seria o objetivo de ouro estar muito perto de ser atingido. É, como que a gente vai falar? Se romper, aí desanda de vez. Mas temos forte convicção, é muito difícil falar em fundo do poço, né? Essa crise vai se estender. Mas a gente já vê ações do mundo inteiro, né? O Macron vai suspender cobranças de aluguel, impostos, Paulo Guedes também aí colocando, injetando dinheiro na economia. Então, esse suporte da faixa dos 69.900 aí é muito importante ser respeitado, né? Seria o objetivo de ouro de Fibonacci. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico dia, né? e analisar agora o índice do medo, VIX. Olha só, o VIX muito alto, pessoal. 82.7, né? Se a gente colocar de novo, novo, né? Aqui, na escala de mês, aqui, ó, olha só, há quanto tempo a gente não tem, né? Um valor, aqui, ó, só na crise de 2008, a gente teve o VIX aqui acima de 90, né? Mas olha só, é realmente assustadora a situação que a gente tá passando agora. Vamos ver os futuros de petróleo. Gráfico diário. Gráfico diário. Toda hora tá, tá no meu Fibonacci aqui ainda. Fica toda hora arriscando aqui, perdão, aqui. Mas vejam só, como o petróleo está desvalorizado, né? Abaixo de 29 dólares, 28 dólares, ponto 64, tá rodando o mercado agora, 17,50, tá com atraso, né? Mas a gente vê que a economia do mundo está aí derretendo. VIX nas alturas, né? A gente vê o preço do petróleo muito baixo, né? Uma commodity aí muito ligada ao crescimento, né? O petróleo. E a bolsa derretendo. Então, essa é a nossa análise aí pra crise. Não adianta nem ficar analisando tantos ativos, por quê? Hoje, novamente, forte, baixa, né? Nos mercados. E o que a gente tem que ter em mente, né? Aquela lei de... A primeira lei do... Do chartismo. A primeira lei de Down. É que os preços descontam tudo. Tudo está precificado. E o mercado não nasceu com o coronavírus. Então, quem tiver aí ainda, eu acho que é uma oportunidade aí incrível para quem quer investir. E especular aí também está sendo uma grande oportunidade. Então, muita atenção, né? Pra quem está especulando. Usar a mão não tão cheia, não tão pesada, né? Principalmente no dólar, né? E ter aí sempre consciência aí do controle de risco. Abraços e até amanhã com mais um estudo sobre a crise do coronavírus. Abraços a todos, bons trades, bons negócios. E aí, tenham consciência aí cívica e coletiva pra não espalhar a doença por aí. Vamos fazer a nossa parte. Se muitos não fazem, né? Vamos fazer a nossa parte. Conto aí com vocês, com seu joinha, com seu compartilhamento. Isso que nos faz aí continuar o trabalho. Dê o seu joinha aí. Abraços e até amanhã.